Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Amados, queridos irmãos, em la fé, bendiciones a nossa Iglesia, a cada sacramento, ministérios, adoração, como também nossos irmãos da Iglesia Paz e Vida de Terras, como todos os irmãos do mundo inteiro. Meu irmão, nós estamos sendo preparados para 2021, que será um ano de espírito e vida. Agora, Deus nos há prometido, Deus nos há dado a vitória, que em 2021 tendremos espíritos. Será grandes câmbios, transformações, novos caminhos que Deus preparará para a sua Iglesia. Teremos que estar listos. Mas a Iglesia se preocupa, você se preocupa com o que está sucedendo neste país, neste mundo, o que sucede em sua casa, sua família, como vencer tudo isso. O apóstolo São Juan disse, em 1ª de Juan 5,4, Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence ao mundo. E esta é a vitória que vence ao mundo, a nossa fé. Aleluia! Eu sempre oro aqui, de vez em quando, na Iglesia, a gente está mais acostumbrada. Eu sempre oro dizendo, Deus, Senhor Jesus Cristo, só temos a Ti, só Tu és a certeza de nossa vitória. E é certo, só temos a Jesus. Só Ele pode dar-nos a vitória para vencer este mundo, a pandemia, os problemas, as dificuldades, as confusões que se presentam nesta vida. E vamos hacerlo agora. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Repare o água, as fotografias todas, vamos falar com Deus. Padre Santo, querido e amado Senhor, em Tu presença, Senhor, entramos em oração, em fé, clamando ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro que tudo, queremos darte as graças e a glória, Padre, por as bendições que o Senhor nos dá. Este é o mês de novembro, mês de dar graça, e queremos agradecerte por todas as bendições que recebimos e não somos dignos de recebê-las. Padre, levantamos oração agora para repreender esta situação que se presenta neste momento, a pandemia, outra vez levantando, a gente preocupada, pessoas hospitalizadas. Oh, Senhor, Tu tens o poder. Temos a Ti, Senhor. Temos as Tuas promessas. Temos o nome e a sangue preciosa de Jesus Cristo, que na cruz morreu por nós para dar-nos a glória e esse milagro. Visita os que estão nos hospitais, nas clínicas. Ten misericórdia, Senhor, e compasão. Visita as famílias, os que estão com medo dentro da casa, que não estão sendo capazes de viver esta fé, de confiar em Deus. Estão sendo massacrados, oprimidos por o medo, o medo tem tomado o coração. Então, Senhor, substitua, quita esse medo e põe uma fé, põe confiança em estas pessoas para confiar em Deus, Senhor. Restaura os matrimônios, as famílias, os hogares, rescata os perdidos, visita agora as prisões, os hospitais, as clínicas, as casas de repouso, de recuperação, orfanatos. Visita os nenos que estão nas calles, tirados, Senhor. Reprenda também esse espírito de sequestro que ha atacado os nenos, principalmente os nenos hispanos, em Estados Unidos. Guarda, Senhor, reprenda, destrua. Deus entregamos por meio desta oração, desde já 2021, será espírito e vida. O Senhor irá mostrar a nós outros noiva direções, noivos caminhos vendrão e nós outros vamos andar em espírito, em concordância com a palavra, em espírito de oração. Assim como hablé domingo passado, Senhor, vamos andar em espírito se estamos de acordo com a palavra, obedecendo a Deus. E estando em espírito de oração, haverá vitória. Senhor, bendice o povo da igreja a todos, derrama-tus bendições, eu declaro e decreto agora vitória, sanidade e liberação em nome de Cristo. Amém. Obrigado, Cristo. Obrigado, Padre. Amados, queridos irmãos, quédate nesta fé, confiança, nada de medo, hein? O medo acaba com a fé. Se você está aí na casa com medo, Deus não poderá protegerte, porque a presença de Deus só pode com aqueles que estão na fé. Veja o que diz aqui, 1 João 5, 4. O que... A fé em nós é que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Passe essa oração rapidamente para alguém, alguém medoso, alguém que está vivendo por medo, manda essa oração para que esta pessoa reacione, confie e vive na fé, amparado e bendecido por Deus. Quédate na graça, na paz, em vitória com Cristo, sempre 2021, Espírito e Vida. para que esta pessoa reacione, quando a Belém é enovação karş Amém. Como se você quer falar, ou se você quer falar, por aí, euaila. O que é isso?